Programa Gente e Negócios, patrocínio Sebrae, Monamp, Monamp e Simp Amazonas Olá, no ar mais um programa Gente e Negócios, um programa de vencedores. No programa de hoje, em entrevista com Rogério Iori do IBDN, Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, mostraremos as oportunidades de negócios no mercado verde. Leiva Coelho, da Escola de Negócios Mastermind, fala sobre o treinamento de excelência para líderes. Tudo isso e muito mais no nosso Gente e Negócios, um programa de vencedores. Fique conosco. Doutor Rogério, o senhor, na maçonaria, discutiu muito a questão da definição do mercado verde. Se fala muito mercado verde, mas nós temos uma definição precisa para o entendimento do público em geral. O que vem ser mercado verde? Na realidade, querida, a OPNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, definiu que o mercado verde, a economia verde, seria produtos e serviços que fossem concebidos de forma a atender as necessidades, agredindo o mínimo possível o meio ambiente. Ou seja, a preocupação de hoje você produzir e prestar serviço sempre preocupado com o impacto que você vai causar com a sua atividade, diminuindo essa atividade. Então, toda vez que você consegue enquadrar um produto ou um serviço dentro dessa característica, você pode estar dizendo que ele está dentro desse novo mercado verde ou da economia verde. Mas quando nós falamos em meio ambiente, nós temos os diversos meio ambiente onde nós convivemos naturalmente. E se tratando de mercado verde, nós estamos nos referindo somente a produtos florestais ou nós estamos nos referindo ao ambiente no trabalho, ao ambiente na escola, ao ambiente de modo geral? Não, na realidade, quando se trata de mercado verde ou economia verde, nós estamos nos tratando de cor de qualquer produto, em qualquer situação, não necessariamente só produtos florestais. Mercado verde, por exemplo, pode ser, inclusive, o crescimento do ecoturismo. Foi considerado dentro do PNUMA mesmo, foi considerado como um dos segmentos que cresce muito dentro dessa questão da economia verde. É mais de 20% ao mês em relação ao turismo normal, que cresce em torno de 7,5%. Então, você tem outras tecnologias, como as questões também dos produtos, né? Hoje, na Casa dos Produtos Alimentícios, de fontes não poluidoras, que não tem agrotóxicos, né? Os produtos orgânicos, que também são considerados produtos dentro do mercado verde, que estão aí em vias de movimentar até aproximadamente 2015, mais de 105 bilhões de dólares dentro também desse mercado. Então, não é necessariamente produtos agroflorestais, né? Quando se fala de economia verde ou mercado verde, estamos falando de qualquer tipo de produto. Inclusive, produtos manufaturados, como uma indústria aqui do Polo Amazônico pode fazer, né? Desde que ela tenha a preocupação de atender essas características. Quando nós falamos em mercado verde, nós estamos falando também em novas atividades? Quais as novas perspectivas profissionais dentro daquilo que nós chamamos de mercado verde? Bom, veja bem, aí a gente até entra nessa questão do empreendedorismo dentro desse mercado, né? Porque, como nós temos um mercado novo, latente, né? Nascendo, e as novas legislações ambientais obrigando com que as indústrias e o poder público se enquadrem em determinadas restrições, nascem aí os empreendedores dentro desse mercado, né? Então, é aquele cidadão que identificou dentro do mercado uma brecha, né? Poupa, peraí, não pode mais jogar a garrafa na rua? Não. Então, se eu inventar uma máquina que moe essa garrafa, então quer dizer, aí já começa a vir, né? O empreendedorismo dentro do mercado verde, onde a pessoa começa a identificar novas situações para atender as necessidades desse mercado. Aí nós estamos falando de uma questão de desenvolvimento de mercado, de novos produtos, e os novos serviços e as novas profissões que poderão surgir dentro do que nós podemos chamar de mercado verde. Existem algumas pesquisas, inclusive uma pesquisa feita pela FIA, a Federação Internacional de Administração, fez um levantamento em vários países e descobriu que parece que estarão nascendo novas profissões para 2020. Estão prevendo aí uma profissão muito interessante, que seria um gerente de ecorrelações. ou seja, uma pessoa que tivesse um entendimento das questões ambientais dentro desse contexto de lidar, não só com a criação de um novo produto, mas também como lidar com esse novo produto dentro do mercado. Hoje você não pode mais pensar num produto simplesmente na cor da embalagem, como é que ele fica bonito e noblista, quanto ele vai vender, como é que vai ser a promoção. Hoje, na hora de criar um produto, você tem que pensar também o impacto que esse produto causa, se ele é de fonte renovável ou não, se ele vai poder atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, voltando para a sua cadeia produtiva, atendendo assim a logística reversa. Quer dizer, aí vai surgir aí os novos executivos, que como a gente costuma dizer que os executivos são os colarinhos brancos, né? Então, esses novos executivos do mercado verde ou são os colarinhos verdes? Falando das novas profissões e das novas oportunidades de mercado, e também tecendo um comentário sobre essa questão dos resíduos sólidos, nós temos um problema muito sério aí com relação à questão da embalagem. Hoje nós temos um problema de embalagem muito sério, que não são somente as garrafas PET, isso daí é uma gota no oceano em termos de questão de resíduo, né? Como é que o senhor enxerga o futuro das embalagens com relação a essa questão de logística reversa e a política dos resíduos sólidos? Olha, na realidade, a embalagem, eu acredito que num futuro muito breve, ela vai perder seu valor agregado. Porque hoje em dia, na realidade, a necessidade, a embalagem é muito mais hoje um outdoor de publicidade do produto do que realmente de preservação do produto em si. Alguns produtos precisam da embalagem para se preservar a integridade do produto. A questão do alimento, por exemplo. Por exemplo, eu acredito que nós vamos ter que trabalhar muito isso, né? Tendo embalagens mais amigáveis com as questões ambientais, que tenham mais facilidade de participar de projetos de reciclagem, inclusive na logística reversa. Você tem hoje algumas leis, até da própria legislação ambiental brasileira, né? Que proíbe que você venda alguns produtos alimentícios, por exemplo, que não tem aquela triplice embalagem de alumínio plástico e papel, né? Então, você vai falar, não, mas eu podia melhorar isso. E às vezes não consegue porque existe uma legislação para a perecidade do produto, com data de vencimento e tal. Mas tem muito produto, né? Que não haveria necessidade de ter a caixa, por exemplo, né? Que poderia... Eu vou dar um exemplo, tubo de pasta de dente. Quase toda informação que já está no tubo de pasta de dente volta a ter na caixa. Que aí é para o empilhamento, para facilitar o empilhamento, para ter um visual melhor, a venda do marketing daquele produto, né? Que talvez a gente possa se livrar desse tipo de coisa. Mas eu acho que, assim, vão ter que buscar soluções, né? Para atender a política nacional de resíduos sólidos e atender essa demanda que o mercado vai começar a impor nas empresas, né? E isso tem que também ser transferido para o custo do produto. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu já vi muito shampoo, por exemplo, já faz desodorante. Você olha contra a luz, né? E tem três dedos, assim, a menos, né? Eu não acho que o fabricante deixou de vender para você os 750ml. Porque ele tem problema com o imetro. Que vai pegar ele e vai falar, opa, peraí. Você colocou 750ml, tem que ter 750ml. Mas por que o vidro é desse tamanho, se o outro fabricante, que também vende 750ml, o vidro é bem menor? Porque aí ele quer fazer o quê? Uma overpack. Ele quer dar um over no produto dele para ver se chama a atenção para o dele. Opa, esse aqui é maior e é o mesmo preço. Então isso tem que acabar. O consumidor vai começar a pegar no pé disso. Então aí nós temos um problema seríssimo de readequação de mercado das indústrias de embalagem. Não, só das indústrias de embalagem. Porque assim, a indústria de embalagem, ela é uma mera fabricante do que as agências de marketing desenvolvem. Nós vamos ter que começar lá atrás, entendeu? Rogério, o programa Gente Negócios te parabeniza pela palestra, pela orientação dada aqui na loja maçônica. E deixamos os nossos microfones para as suas considerações finais, as suas orientações para o novo sistema de consumo mais sustentável e mais responsável. O que eu quero deixar aqui de recado para o programa, inclusive, os seus telespectadores, Gente Negócio, é que está aí um negócio novo que vocês estão levando para o seu telespectador. Fiquem atentos ao novo mercado verde, porque vai dar muita... eu acho que ainda tem muito para acontecer o mercado novo. E vocês que estão assistindo o programa, que forem empreendedores, visualizem esse mercado como uma nova tendência. Porque não vai ter saída, é um caminho sem volta. Miguel, você como venerável mestre de uma loja maçônica, trazendo uma palestra que envolve meio ambiente, que envolve questão de consumo, qual é a relevância deste tema para uma loja maçônica? A maçonaria sempre está envolvida em todo o contexto nacional. Tudo que é de importância para a sociedade, a maçonaria está envolvida. E essa foi a nossa intenção de levar o conhecimento, através do nosso irmão, o Rogério Iorio, do Oriente de São Paulo, que se prontificou em participar desta palestra, trazendo o conhecimento da instituição IBDN. E nós, como gestores desta loja, a loja Luz da Fraternidade Universal, nós fomos o elo entre o palestrante e os irmãos e a sociedade maçônica, de uma maneira geral. A maçonaria, ela sempre traz para o seu público temas que levam a uma inspiração empreendedora, uma inspiração inovadora, também envolvendo a questão do empreendedorismo, do empresário, de um modo geral? Sim, a maçonaria, nós até usamos uma expressão, que a maçonaria é a formadora de líderes. E essa é a intenção. Nós, quando iniciamos na Ordem, além do conhecimento que nós adquirimos, o conhecimento maçônico, mas também nós adquirimos conhecimento diverso, devido aos irmãos que adentram na Ordem, por serem de várias profissões, de diversos níveis. Então, nós estamos sempre aprendendo e, com isso, estamos sempre transferindo conhecimento. Ok, Miguel. O programa Gente de Negócios, inclusive, parabeniza a iniciativa da Loja Maçônica, porque realmente é um tema de interesse mundial, essa questão do meio ambiente, da educação do consumidor, da preservação dos seus ambientes, de um modo geral, de trabalho, na família, na sociedade. E deixamos os nossos microfones para as suas considerações finais. Eu venho agradecer a todo o público que participou da palestra e dessa nossa sessão, que é a sessão Magna Pública. É uma sessão diferenciada, onde está aberta todas as pessoas para participarem da sessão. E eu agradeço ao programa Gente de Negócios por ter participado, por ter feito essa cobertura. Seu Demar, nós estávamos comentando sobre a relevância de um tema como consumo, educação ambiental e novos mercados para a maçonaria. Sim, o que eu posso considerar é que a maçonaria, como uma instituição que, sem fim lucrativo, mas que tem todo o envolvimento, em primeiro lugar, com os valores morais, valores culturais e valores sociais. No assunto que foi abordado, é um problema social. Então, a maçonaria, ao longo do tempo, ela esteve sempre atenta aos problemas nacionais e internacionais. Principalmente, aqueles que têm alguma implicação ou que causam algum dano à natureza e, em particular, à humanidade. Então, daí, o interesse da maçonaria em trazer para o seu público e convidados temas que envolvam o empreendedorismo, a questão da preservação ambiental? Com certeza, porque a maçonaria, independente da sua tradição, do seu envolvimento com os valores morais, a sua essência de liberdade, igualdade e fraternidade, Ela também, por tradição, é histórica, se envolve com os problemas de filosofia, teologia, entre todas as ciências e artes. E o assunto de hoje, ele vem trazer uma informação vital para os seus obreiros, porque implica a vida problemática social e sustentabilidade da vida humana, que é o meio ambiente. Então, nós temos o interesse, nós temos o assunto que trouxemos para que, nesta sessão conjunta, em que foi composta por todas as lojas do rito brasileiro, são cinco lojas, terem a oportunidade desta informação vital. Então, isso foi fundamental. Por isso, realmente, nós buscamos esse enfoque principal, no caso, em especial, porque se trata de mercado, sustentabilidade, preservação ambiental e, em particular, a conservação. Meu pai mesmo dizia, tá louco, tem que internar esse menino, vai criar peixe na caatinga seca dessa aqui. Achavam uma ideia meio louca, como é que você vai adesivar um tênis? Todo empreendedor é um especialista em seguir seus sonhos. A gente não tinha experiência no mercado de moda para ver como que as marcas trabalhavam. Mas até um especialista precisa de especialistas. Nesse ano, eu quero fechar os 40 cameladas. E a gente está participando dos maiores eventos de moda do país. Para isso, conte com o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Agora ninguém me segura. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos. Com o requinte e o fino acabamento dos todos que fazem sucesso em todo o Brasil. Todo FlexiColor, alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos, orçamento sem compromisso. FlexiColor, fone 3237-6808. Uma das coisas que nós mais sentimos falta no mercado são líderes efetivamente conquistadores de um público, de uma corporação. E para isso nós temos a Escola de Negócios Mastermind. E hoje nós vamos conversar com a empresária Cleiva Coelho, que vai nos explicar qual o grande segredo da Mastermind e o que significa também, não é Cleiva? Mastermind significa mente de mestre, que é um termo utilizado há mais de 200 anos, quando 56 homens decidiram unir-se e transformar 13 colônias em um país de oportunidades, com liberdades, desde que as pessoas vencessem, além dos obstáculos externos, vencessem principalmente os obstáculos internos, vencer a si mesma. Esse é um fator muito importante na vida de um profissional, superar a si mesmo e é um pouco complicado. A pessoa se despir para que ele se mostre inteiro e com isso ele conquistar um mercado que está aí extremamente exigente. Não é verdade, Cleiva? Como é que o Mastermind vai buscar o âmago desse profissional? O Mastermind é embasado por uma ciência. Napoleão Hill, quando passou 20 anos investigando para traçar o perfil das pessoas que rompem os seus próprios bloqueios e traz para perto de si pessoas que são capazes de fazer as coisas acontecerem, ele criou uma linha de raciocínio e foi percebendo que essas pessoas tinham 17 características muito semelhantes. A essas 17 características ele deu o nome de A Lei do Triunfo. O Mastermind utiliza essa ciência, além de as outras obras de Napoleão Hill, que depois dessa ele lançou muitas outras, ele usa uma metodologia, que é a metodologia da Harvard Business School, que é uma universidade altamente conceituada. Além disso, nós temos uma filosofia, nós temos um trilho. Conhecemos o modelo brasileiro, conhecemos o estilo do brasileiro, o perfil do brasileiro e trouxemos isso para uma consonância, montando um modelo em que o líder, ele conhece uma ciência que já tem mais de 84 anos no mercado e é incontestável a sua qualidade, a metodologia de uma grande universidade e contextualizamos de tal maneira em que o brasileiro pode fazer as coisas acontecerem sem criar nenhum sentimento ruim com ele mesmo, muito pelo contrário, ele percebe que ele pode superar desafios, romper os próprios bloqueios, tornar-se uma pessoa mais agradável, com melhores resultados, feliz para a vida pessoal e para a vida pessoal e profissional. Leiva, isso é muito interessante. Agora, para participar dessa escola de líderes, é necessário você ter um básico escolar ou é necessário você ter já cursado uma academia? Quais são as exigências para participar? As pesquisas apontam que não adianta você acumular diplomas e tampouco buscar somente o conhecimento. O que traz resultado para o mercado e o que faz você atrair as pessoas certas para você ou para o seu negócio é a maneira como você aplica aquilo que você conhece. A imposição não traz pessoas, as melhores pessoas para você. A imposição traz pessoas que vão receber aquilo que você está pagando. Então, elas ficam perto de você enquanto você paga. O diploma pode até te dar um cargo, mas ele não te sustenta. O Mastermind, ele faz você colocar em prática aquilo que você conhece. Então, se você tem muitos diplomas ou um diploma, você vai treinar e observar dentro de sala de aula como você coloca isso em prática. Se você não tem diploma nenhum, não há menor problema com relação a isso. Nós não estamos preocupados com o seu grau de conhecimento. A própria pesquisa, as pesquisas, não só de caráter nacional, mas internacional, tem mostrado que as governanças, muitas vezes, de resultados positivos, estão em mão de pessoas que nem passaram por faculdades. São autodidatas, são pessoas que gostam de observar as pessoas que fizeram sucesso, foram atrás de se treinar, de se preparar para construir a própria vida. E isso acabou sendo uma linha muito satisfatória para o mercado, porque você não impõe nada para ninguém. As pessoas vão te seguir se elas gostarem de você, que é a linha de raciocínio de uma boa liderança. A Escola de Líderes Mastermind, Cleiva, já está aqui em Manaus há quanto tempo e quantos líderes você já contabilizou formados nessa escola? Na Escola Mastermind do Brasil, nós já temos mais de 2 mil turmas. Isso quer dizer, batendo uma linha de raciocínio muito por alto, mais de 500 mil líderes dentro do Brasil já passaram pelo nosso processo. Dentro do Norte, nós temos 53 turmas aqui em Manaus e, obviamente, mais de 2 mil líderes treinados, 2.500 líderes passaram pela Escola Mastermind. Muitos saíram de outras cidades do Norte e vieram se treinar em Manaus e em alguns momentos a gente sai daqui e vai atender as capitais do Norte e do Brasil também. Cleiva, um esclarecimento para o nosso público. O treinamento da Escola de Líderes Mastermind é feita somente no endereço que fica na Cachoeirinha ou você também faz um treinamento em company nas empresas? Sueli, nós negociamos. As turmas abertas costumam ser feitas nesse último ano na Escola Mastermind, que é na Cachoeirinha, na Silves com a Castelo Branco. Mas também nós fazemos em empresas, se for em company, fazemos em hotéis. Dependendo da necessidade e da formatação das turmas. É só uma questão de negociação. É o meu sonho. É o que eu sei fazer de melhor. Porque é uma coisa que eu aprendi com o meu pai, que aprendeu com o pai dele. Eu me preparo para isso desde a faculdade. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Ampliar, expandir, vender para mais gente. É difícil negociar, formar preço. O que eu preciso é inovar cada vez mais. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos. Com o requinte e o fino acabamento dos todos que fazem sucesso em todo o Brasil. Todo FlexiColor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. FlexiColor. Fone 3237-6808. Fone 3237-6808. E assim, chegamos ao final de mais um Gente Negócios, um programa de vencedores. Esperamos que as informações contidas neste programa sirvam de orientação e de inspiração para o seu negócio. Até o próximo programa com a graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto